Bom dia a todos amigos, só para deixar registrado, Serra Talhada, Pernambuco, a gente está deixando um pequeno vídeo aqui, mostrando aqui o valor do ICMS no nosso estado, está aqui R$ 7,45 o preço da gasolina, abaixei 6 litros, ponto 712, está aqui, dia 19 do 3, e aqui está as alíquotas, R$ 6,73 é o imposto federal, e R$ 14,50 é o imposto estadual, é o imposto que o nosso governador arrecada por cada R$ 50,00 que você abastece, ou seja, 29% do que você abastece, aí muitos criticam, ao invés da gente só criticar, vamos mostrar a realidade aí povo, você que tem sua motozinha aí, que é trabalhador, saiba você que a cada R$ 50,00 que você abastece na sua moto, R$ 14,50 vai para o governo do estado, e R$ 6,73 vai para o governo federal, está aqui ó, federal e estadual, dia 19 do 3 ó, Serra Talhada, Pernambuco, vamos acordar povo, vamos acordar, vamos para as ruas, essa luta também é nossa.